Nesta rua deserta e calma, o silêncio da madrugada Enquanto esta serenata, para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo, ou se estás acordada Somente com o meu violão, ouço a ti esta canção Nesta noite, em tua arada Você sabe, mulher, você sabe, como eu digo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Também se estás me ouvindo, acerta a luz de fora Venha me ver na janela, me abrace, me beije agora Estranhinha, doido, infinito Vem-me, amor, vou ver a aurora A ti darei minha vida Mas tem esperança querida, que vai ser minha senhora Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Como uma moça danceu, era mais linda que as cores Dançando me apaixonei, naquela valsa das cores Ela comigo a rodar, me confessei meu amor Eu fiz os seus olhos chorar, como um coração feliz Ela disse, querido, eu já me engasei Pra não me dar esperança, constrói a aliança na mão que acolheu O casamento é sagrado, ela casou sem amor Mas não podia trair, pra consolar minha dor Vindo a valsa das cores, soltou-se dos braços meu Tão carinhosa me olhou, chorando-me disse adeus Gostei dela, mesmo assim, ela gostou de mim Como os fortes, os dois O destino me fez suei, o outro primeiro Hoje não posso esquecer, aquele amor proibido Sei que no seu coração, também não fui esquecer São longas noites pra mim Os dias maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje faltam na balança das cores São tantos amores, a vida rodar Uma moça me traz um horror Lembrou daquele amor, eu não sei mais dançar E aí Segunda